A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, também manteve cassação de mandato de deputado estadual do Amapá. A deputada estadual Mira Rocha foi condenada por improbidade por ter recebido diária com valor acima do estabelecido em lei. O Tribunal de Justiça do Amapá confirmou que foi configurado o enriquecimento ilícito, o que lesou o erário e afrontou os princípios da administração pública. E Mira Rocha foi condenada à perda do mandato atual e suspensão dos direitos políticos por oito anos. A defesa da parlamentar entrou com recurso especial, que não foi admitido pelo Tribunal do Amapá e então interpôs agravo. A pedido do Diretório Municipal do Partido da Pátria Livre, o desembargador vice-presidente determinou o cumprimento da decisão condenatória em 48 horas. A defesa da deputada recorreu ao STJ com o pedido liminar. Mas a ministra Laurita Vaz negou a solicitação e destacou que o meio processual próprio para impugnar a decisão do caso não é o pedido de tutela provisória ao STJ, considerando que há possibilidade de recorrer ao Tribunal Estadual, inclusive para pedir a eventual concessão de efeito suspensivo. O mérito do processo ainda vai ser analisado pela primeira turma. Obrigado. Obrigado.